Halo Infinite com certeza foi um dos jogos mais aguardados, hypados e falados dos últimos anos. Seja pela volta de Halo, né, depois de jogos que estavam deixando a desejar, seja pelos memes, né, com o grande Craig, né, que era bonito pra caralho, né, ou seja também pelo fato de que os caras fizeram diversas mudanças com multiplayer, que inclusive tá de graça, né. Halo Infinite em multiplayer grátis, a gente nunca viu uma coisa do tipo até então. E cara, a 343 Industries, que é o estúdio responsável por Halo, né, prometeu aí o que? 10 anos de conteúdo, né, falaram que ia até trazer diversas, diversas atualizações que vão manter o jogo vivo, é o clássico Game as a Service, jogo como serviço. Os caras sempre vão atualizando, sempre vai trazendo novidade pra manter a fanbase como? Sempre conectada, sempre interessada, sempre jogando pra caralho. Só que como a gente vive falando aqui na Central, a ideia do Game as a Service é linda, mas a execução 99% das vezes é uma bosta. E não é à toa que tá rolando isso daqui, porque é oficial, pessoal. Halo Infinite já perdeu mais de 97% dos seus gamers. 97% dos jogadores vazaram, e não é à toa, meus amigos. Porque, olha, quem ainda tá jogando Halo Infinite é guerreiro, é sofredor, é masoquista, porque o jogo tá esquecido por Deus, tá abandonado. Tá nível Battlefield 2042, mais um flop aí, mais uma decepção, que tá batendo nesses gamers dedicados aí, que amam tanto essa franquia lendária e foda, que inclusive tá tendo série de TV, né? Logo mais depois a gente traz uns vídeos aí falando dessa porra também. Mas, enfim, foco no Halo Infinite. Saca só, a gente tá vendo aqui alguns números da Steam, porque o jogo também lançou, né, simultaneamente na Steam. E, ó, no seu lançamento, Halo Infinite bateu um pico de jogadores de 256 mil jogadores simultâneos. Um belo número, né? Tipo, jogador pra caralho mesmo, né? Cara, desde então, a média dos últimos 30 dias, não tô falando nem de ontem, anteontem, semana, não, tô falando dos últimos 30 dias, no último mês, a média de jogadores simultâneos de Halo Infinite na Steam não passa de 7.300. Não passa de 7.300. Ou seja, 3% da playerbase. 97% vazou. Se abrir a Steam do Halo Infinite, você vai ver que as análises recentes estão o quê? Neutra. As análises geral estão o quê? Ligeiramente positiva. Você vai ver os comentários do pessoal que comprou, é só comentário negativo. E aí acontece, você vira, né, você que não manja aí, você vira e fala, mas, gente, o que que tá acontecendo? Como é que Halo, né, jogo custava o quê? Meio bilhão de dólar, né, tipo, um dos maiores lançamentos ever. Como é que Halo flopa desse nível? Como é que bate 97% de jogadores saindo? É simples, pessoal. Os caras deram o Mud Battlefield de 2042 e lançaram o jogo cagado, sem conteúdo, e na hora de trazer o conteúdo que eles estavam prometendo, tá demorando 27 anos. Então, saca só, agora nesse exato momento tá rolando a temporada 1 do multiplayer, né, online do Halo Infinite, e, recentemente, no blog oficial do Halo, a gente teve uma atualização falando sobre o que a gente vai ter de conteúdo agora em março de 2022. E o que acontece? Os caras, né, anunciaram que o quê? Eles vão adiar o modo co-op e vão adiar o modo forja para a terceira temporada de Halo Infinite. Pra você que não manja, galera, o co-op do modo campanha de Halo sempre foi um aspecto muito forte dessa franquia, né? Todo Halo, basicamente, sempre lançou com split screen, sempre lançou com o modo co-op, e era uma das coisas mais fodas, é você jogar a campanha do Halo, que já é incrível, com um amigo, tá ligado? Era muito divertido, eu me lembro de fazer isso no meu Xbox Piratex, 60 anos atrás. E Halo Infinite lançou sem isso, tá ligado? Não dava pra jogar com tela dividida, não dava pra jogar nem online co-op, não tem, não tem co-op. E a galera ficou triste. 343 falou, vamos trazer isso como? Uma atualização no futuro. A atualização, que era pra chegar agora, na segunda temporada, oficialmente tá adiada. Planejam lançar, né, no final da segunda temporada pro começo da terceira. Ou seja, vai esperar vários meses aí até chegar essa porra. Mesma coisa é o modo forja. Pra você que não manja, o modo forja é um criador de mapas e modos de jogo da franquia Halo, em que a galera podia criar, porra, mapa de corrida, mapa de batalha, modos de jogo diferentões, queimada, basquete, qualquer... Porra, o que você imaginar tinha na forja, tá ligado? E era isso que mantinha o online do Halo tão forte na época da Xbox Live. Que era a galera entrar e, tipo, ter uma porrada de modo de jogo diferente, uma porrada de criação de conteúdo diferente. Sempre tinha coisa nova. E também não tem modo forja no Halo Infinite. Os caras também adiaram agora pra terceira temporada. Ou seja, o jogo lançou quebrado, cheio de bugs, infestado de problemas, não tem conteúdo e agora os caras adiaram as atualizações mais importantes. E eu te pergunto, por que será que 97% dos jogadores foram embora? Ah lá, eu te digo por que que caiu as pessoas. É porque se você pegar aqui a fotinho do calendário, porque a galera sempre posta no Reddit as coisas, né? E tem uma fotinha aqui muito interessante que mostra quantas atualizações tiveram e quais foram as big, né, novidades do multiplayer de Halo. E a gente vê aqui que em novembro, né, a beta lançou dia 15. Aí depois, dia 19, alguns dias depois, teve um eventinho de XP, né, melhorada. Aí você passa pra dezembro. Você pula novembro pra dezembro já. O jogo lançou no dia 8. Um dia depois já tinha modo de jogo quebrado. A galera não tava conseguindo jogar, né? Aí depois eles acionaram playlists. Aí consertaram coisas. Aí depois já pula pra janeiro. Então, tipo assim, os caras tiveram poucas atualizações. Ah, você não tem novidades. Aquela parada de 10 anos de conteúdo. A gente vai ter que esperar 10 anos pra lançar conteúdo? Essa é a grande questão, né? Por isso que tá caindo os jogadores. Por isso que tem 3 mil guerreiros na Steam jogando. Muita gente vai falar, né, não, mas vocês tão pegando só os dados da Steam. Aposto que no Game Pass a galera tá jogando pra caralho. Olha, pode ser. Mas assim, eu acho que com pouco conteúdo, eu duvido que a galera esteja jogando também no Xbox, no Game Pass de PC e etc. A gente não tem esses dados. Mas pela Steam já é um bom termômetro pra saber se o jogo realmente tá tendo player ou não, tá ligado? E outra coisa, o que me quebra nessa questão toda de as-a-service é que a gente sempre acaba se decepcionando pelo fato de que as empresas acham que ela vai conseguir contornar todos os problemas de desenvolvimento. A gente tá, por exemplo, agora numa pandemia e muita gente vai usar isso como argumento. Ah, mas a 343 não teve tempo hábil pra poder consertar o jogo. Tá, mas o jogo ia ser lançado junto com o console. Imagina se tivesse sido lançado naquela época. Como que ia estar o jogo? Como que ia estar o jogo? Se eles já adiaram e tá ruim agora e a galera tá abandonando, 97%... Galera, não é 50, não é 30, é 97. Imagina como ia estar naquela época. É simplesmente decepcionante saber que um jogo que custou, né, um meio bilhão que falavam, né, que estavam fazendo uma nova engine, que inclusive é a Sleep Space e tal, chegou nesse ponto. E eu fico mais decepcionado ainda pelo fato de que o single player é uma parte do jogo que tá muito boa. A galera gostou do single player. Eles renovaram a franquia. O jogo agora é mundo aberto, com novas mecânicas. Tipo, o single player tá ok, tirando o fato de não poder jogar Copic, pra mim isso é um dos maiores erros, né, que eles cometeram de não lançar com o co-op. Mas assim, porra, você tem que trazer os conteúdos certos. Se você não tem tempo hábil pra isso, você simplesmente não lança. Você adia. Esse é o grande problema, né, as empresas acharem que podem lançar os jogos e consertar ao longo do tempo. Claro que aqui o jogo é grátis, né, o multiplayer é grátis, mas isso não justifica. Não justifica. Na minha opinião, não justifica. É, como eu falei, a ideia do Game as a Service é linda. Só que os caras não lançam isso da maneira correta. Os caras lançam o jogo, se tá quebrado, foda-se, e aí eles utilizam do Game as a Service pra o quê? Ah, galera, tá quebrado, mas a gente vai consertar com a atualização. E depois que a gente consertar, a gente traz o conteúdo. Até vocês consertarem, a galera já foi embora, porra. Vocês não aprenderam ainda, velho? Tanto jogo que lançou aí, cagado, quebrado, fora abandonado. Vocês não aprenderam ainda, velho? Vocês não pegaram o jeito, porra. Vamos supor, eles consertam tudo, lançam muito conteúdo. Quem volta agora? Depois de todos esses meses, meu amigo, quem não volta, tá ligado? Nem o diretor volta, né? É, pra você ter uma noção, a gente tem o Andrew Witts, esse que era lead designer na 343, né? Era chefe de multiplayer. Abandonou o estúdio, cara. Saiu do estúdio. Saiu da 343. Então, assim, o chefão de design multiplayer, chefão era o cara que cuidava dessa porra. O cara quitou, mano. Não é à toa, porque o cara não consegue fazer o trampo direito, provavelmente o estúdio tá uma desordem a dar nessas merdas. Lembra que a gente falou aqui que esses dias que Battlefield tá tão flopado que o Battlefield 5, o Battlefield 1 e até o Battlefield 4 tá com mais jogador que o novo BF2042? Mesma coisa a Halo. Você vai na Twitch, saca só, tem 1.800 pessoas vendo o Halo Infinite, enquanto tinha 2.000 pessoas vendo o Halo The Master Chief Collection. Porra, tem mais gente vendo os Halos velho do que o Halo novo. Então, assim, é triste, cara. É deplorável o estado do que tá acontecendo aqui com o Halo. E é que nem tu falou, White. Beleza, a grande maioria dos jogadores de Halo deve tá lá no Xbox, deve tá utilizando o aplicativo do Game Pass pra PC, deve tá utilizando em outras plataformas. Mas a Steam ainda é um colosso. 256 mil nego na Steam é um número grande. Independente da plataforma, esse medidor aqui de porcentagem que a gente vê na Steam, eu acho que representa muito bem a situação em outras plataformas também. Então, assim, infelizmente, a administração da 343 tá deixando muito a desejar. Não é desde hoje, desde o Halo 5, entendeu? A galera já tava reclamando. E não é só da campanha, se for de atualização multiplayer mesmo. Os caras demoram pra trabalhar, os caras demoram pra lançar conteúdo, os caras se comunicam mal. E, infelizmente, quem sai prejudicado são os gamers, que queriam aproveitar, que querem jogar Halo, mas que não tem o que fazer, cara. E o que a galera mais pede, que é, por exemplo, um co-op, os caras demoram o quê? 20 mil anos pra atualizar. Até lá, ninguém tá mais ligando, tá ligado? Então, assim, é um pecado, mas, infelizmente, é a situação atual de Halo. De qualquer maneira, eu gostaria de saber a opinião de vocês aí, se vocês também estão ligados na questão do Halo Infinite, se vocês jogaram Halo Infinite, se vocês estão decepcionados com a questão do online do Halo Infinite. Deixe a sua opinião nos comentários, compartilha o que você pensa com a gente, beleza? Não se esqueça também de se inscrever aqui na central, clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do mundo dos games e também clicar e se inscrever nos nossos canais pessoais, o canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição. Enfim, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Quem falou que você foi o Lion White, para que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho